E essa aqui é abrindo, depois tem coroa, bode eu me abrindo E puxa o bolinho, temos aqui o marco, temos ao vivo Diretamente do cabeça e escreve o barco Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 galopa Galopa, galopa e sem curtir Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 galopa Galopa, galopa e sem curtir Você vai montar no meu jumentinho Com todo carinho Você vai montar, depois vai montar Vai morrer, travesse, bobo e salte e galopa Eu vou montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 galopa Galopa, galopa e sem curtir Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 galopa e sem curtir Eu quero ver você montar no meu jumento Galopa, 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 você não Galopa, galopa, tem dovinho Você vai voltar No mesmo rendinho Com todo carinho Você vai voltar Depois vai voltar Vai ter barulho Muita vez que for Que sabe, galopa Eu quero ver você não tá no mesmo rendinho Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 você não Galopa, galopa, tem dovinho Eu quero ver você não tá no mesmo rendinho Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, 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 você não Galopa, galopa, você não Galopa, galopa, tem dovinho Oi! Você é o vivo! Moró, boy! Abre isso aí!